Ah, isso é verdade. Zequinha, já deu passe mais atrás, Jôni recebeu aquela lambida da bola, tocou com o Carlão! Gol! E não poderia ser de outro jogador, se não de Carlão, que simboliza essa versatilidade e qualidade da equipe do Cascavel. Olha só a construção, olha o Carlão lá na frente, ele recebe com a esquerda e chapa com a direita, bola no fundo do gol, o Cascavel tá na frente, o Cascavel faz o primeiro Carlão e é o primeiro dele.